Ô Isabela, ninguém consegue ser feliz nessa série, não? Ah, porque não é pra ser feliz, é pra ser real! Gente, estamos aqui com a Isabela depois de, ó, mil anos! Estou quase reconhecível pra vocês de tanto que eu mudei. Não é? Ó, você gravava aqui comigo quando eu gravava no celular. Moto G1, na raiz, ó. Vou deixar uns vídeos aqui com a Isabela aqui, né, Isabela? Quando eu gravava no celular do Léo. Você nunca gravou aqui com a câmera, né, com o microfone? Não, primeira vez. Então, seja bem-vinda! Eu apareci uma vez no vídeo que eu tava no fundo. Ah, tá, verdade, verdade. Mas nunca gravou aqui com a gente. E essa coisa aqui, dessa menina, o que ela me faz fazer? Me faz viciar numa série que eu tomei três remédios pra chaqueca, tira a série, entendeu? Tô com dor de cabeça até agora pra tentar entender e explicar. Não é? É, tipo assim, né, a gente vai... O que a gente for falar aqui de Dark é o que a gente entendeu, né? Vamos deixar isso claro. Foi o que nossa interpretação foi capaz de raciocinar, claro. Isso. Então, né, então, bem-vindos, Isabela. Vamos falar. Então, nós vamos falar da série Dark, que terá a estreia da terceira temporada, dia 27 de junho. E o que é fã de Dark sabe o que essa data significa. Sabe que essa data é muito importante. Muito. Então, nós vamos falar da primeira e da segunda temporada com spoiler do que a gente conseguiu entender. É um spoiler... Tem tanto que tem spoiler. É, é um spoiler, assim, que pode não ser aquilo que eles quiseram passar, mas foi o que a gente interpretou. Isso aí, não. Se você é fã de Dark e o que a gente fala aqui é tudo besteira, você fala assim, não... E você comenta o que você entendeu. Que talvez a gente pode ver de outra forma. Ou entender melhor o que a gente viu. Não é, gente, porque eu tô tão doido. Se você nunca assistiu Dark, não assiste esse vídeo nosso, porque, né, você vai ter um pouquinho de spoiler aqui. Mas é sensacional. Dá tempo de assistir as duas temporadas. Dá. A gente assistiu 16 episódios de uma vez, gente. Aí agora a gente terminou de ver mais dois episódios. Nossa, eu não tô entendendo. A gente virou a noite praticamente assistindo Dark, porque a gente não conseguia parar. A gente não tava entendendo. A gente parava, conversava, assim, parava. Pesquisava as coisas, entendeu? Faz sentido tal coisa, tal coisa. Aí continuava assistindo. Porque não dá pra parar. É, então vamos contar um pouco do que a gente entendeu. Começa você, Isabela. Opa, deixa só Isabela falar. Esse vídeo só eu falo. Primeira vez no canal que só eu vou falar. Fica à vontade, Isabela. O canal é seu. Vou até sair. Tchau, gente. Vai lá, começa. Bom, vamos falar do início da série, né? É, começa o cara lá. Se formos interpretar a série, a série não tem começo, mas... A gente não sabe onde tudo começa. É, a gente não... Porque tudo é um ciclo, né? É isso que eles falam, que tudo é um ciclo infinito. Então, se eu começar a falar da parte que o menino desaparece, pode ser uma parte final ou uma parte inicial. Mas vamos começar do que a série nos mostrou. Vamos começar do primeiro episódio. É, o cara lá da carta. Passaram. Bom, começa com o Micael, que é o pai do Jonas, se matando, escrevendo a carta pro filho e se matando e deixando específico na carta, que é pra abrirem só... Em novembro. No dia 10 de novembro, se não me engano. No dia 4 de novembro. No dia 4 de novembro. Ele escreveu a carta em junho, se matou em junho e deixou pra mãe e pro filho, né? Deixou. Deixou a mesma carta pro mãe e pro filho. Deixou a carta pra abrir. Não abra até o dia tal, hora tal. Deixou até os minutos, exato. Deixou, se eu não me engano, era 10 e 13. 10 e 43, 10 e 13. Era 3. É que é tanto detalhe que a gente não lembra de tudo. Então, assim, deixou específico. Ocasionalmente falando, esse horário específico é quando o Mike... O Micael. Micael, que é filho do Ulrich com a Catarina, sumiu. É um menino de 11 anos, mais ou menos. 11 anos. Que some, ele vai dentro da caverna e some. Então, na hora que esse... Que esse menino some, é a hora que é pra abrir a carta. E, curiosamente, a casa tá destinada para o filho. No filho do... Do Micael. Eu já consigo explicar, gente. Não tem como. Eu vou começar a explicar, seguir um negócio. Aí, tipo, minha mente para e fala. Não, mas sei tal detalhe também que você esqueceu. Tipo, né? Eu me perco. Mas, tipo assim, nessa carta... Tipo... Ai, meu Deus, eu não sei como começar. Não, vamos lá. O cara se mata e deixa uma carta. A carta é pra ser aberta no dia tal, na hora tal. Que é exatamente a hora que esse menino, Micael, some. E aí, gente, descobre que esse menino foi pra 1986. Ele entrou dentro de uma caverna e voltou pra 1986. Beleza. Aí, eu até falei com a Isabela. Nossa, Isabela, como é que ele vai voltar, né? Porque ele não sabe voltar. Só que ele não volta, gente. Esse é o negócio. Ele vive 1986 e acaba tendo um filho. Esse filho dele é o principal da série. Então, se ele não voltar pra 1986, ele não vai ter um filho. Ele não vai ter um filho com uma mulher do passado. Então, acaba que o cara que se matou é o menino que voltou pro passado. É o menino que sumiu no dia 10 de novembro. Não, não. Ele sumiu em junho e a carta é em novembro. O menino sumiu em novembro e se matou em junho. É o quê? Isso aí. Vocês estão entendendo alguma coisa? Tipo assim, o cara que se matou é o mesmo menino que... Que fez a carta. Não, que sumiu. Que sumiu. Então, ele some, volta pra 86, vive a vida dele, tenta viver a vida dele e se mata em 2019. Gente, pensa comigo. Ele viveu de 86 a 2019, né? Então, quando ele cresce, ele vê a mãe dele. Só que ele já tá mais velho e ele não consegue falar com a mãe dele. E ele vê ele mesmo. Ele vê assim mesmo, crescendo. Ele vê ele mesmo, criança. Nossa, quando tem uma festa na casa dessa família, ele não vai. Porque ele vai ver a mãe dele, ele já tá adulto. O pai, os irmãos, tudo. A família dele toda, ele vê lá. E ele não pode interagir. E ele tem que agir. Ele não pode falar com ninguém. Ele não pode, entendeu? Todo mundo acha ele meio louco. A mulher dele falava que ele era louco, que ele era depressivo, que ele falava nada com nada. Ele queria falar uma coisa, falava nada com nada. Mas é porque ele viajou pro passado e teve que viver essa vida. A vida que ele viveu foi, não muito sofrida em si, mas ele consigo mesmo, tendo que guardar tudo isso. Porque se ele contasse pra alguém, falava, ah, eu sou de 2019, nasci 2002, 2007, se não me engano. É, por aí. E agora eu tô aqui em 86, tendo 11 anos, o pessoal vai assumir que ele é doido. Por exemplo, tem cenas da mulher que adotou ele, dando calmantes pra ele. Não, tipo, diretamente mostrando, mas sendo mostrando ela pegando calmantes e solvendo no leite pra dar pro menino. Porque ele era muito agitado, porque ele não podia conversar com ninguém. Ele já tava, ele, então, tipo, o menino sofreu. Sofreu. Aí o que acontece? O pai dele descobre que tem uma máquina no tempo nessa, máquina no tempo, que tem uma passagem de tempo, um buraco negro nessa caverna. Só que é o seguinte, gente, quando você anda na caverna, quando você vai pra direita, você vai pra menina, porque é de 33 em 33 anos. É, eles explicam que tem um loop. Que tem um loop, que, tipo, assim, tem um cara lá que explica bonitinho na série. Se você parar... Aí ele explica bonitinho, né? Ele explica, a gente vai explicar do jeito que a gente entendeu. Tipo, tem... A gente acredita, eu vou tentar falar o que ele falou, né? A gente acredita que tudo é em dualidades. Tem o bom e tem o mal. Tem o cima e tem o baixo. Pera, 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 paga. Essas coisas assim. Só que a vida não é assim. Não é, tipo, assim, é tudo preto, tudo branco. Não. Tem, tipo, o cinza, tem o meio, tem, tipo... Tem, tem o meio termo. E é nisso que a série foca. Que, tipo, não liga apenas presente e passado e futuro. Liga presente, passado e futuro. Então, tipo, tem um ciclo de 33 anos. Esse do ciclo eu não entendi por que 33 anos, mas... Tem uma explicação lá. É, cada 33 anos ele renova. Não entendi. Então, tipo assim, tá ligado 3 anos, 3 tempos diferentes. É. Separados por 33 anos. Isso, 2019 menos 33. 1986 menos 33, 1953. Então, no caso, se formos ver friamente, 2019 é o futuro. O presente é 86. O presente é 86 e o passado é 53. Tá. Aí, o que que acontece? O pai desse menino que desapareceu, que foi pra Minasiasis 86, ele soube dessa caverna. E aí, ele foi. Só que é o seguinte, gente. Não é na caverna. No meio da caverna, assim, tem duas portas. Ele não sabia, né? Pra direita vai pra 86 e pra esquerda vai pra 53. O que que o pai faz? Essa então aí. Vai pra esquerda. Essa foi a nossa interpretação. Simplesmente tem um corredorzinho lá que tem dois caminhos. Isso. Que ele tinha que escolher. Aí, ele, quando ele... Ele não soube. Ele não soube, testou qualquer um. Isso. Acabou indo para 53. Para 53. E aí, ele chega lá, ele acha que tem um cara que... Se ele matar o cara quando criança, porque ele tá criancinha em 53, um monte de criança lá não vai morrer. As crianças lá não vão morrer. Que, no caso, esse cara é o principal suspeito... A gente tá falando do Ulrich. É. O pai do menino que votou em 86, tá, gente? Isso. Ele é policial, ele tava vendo. Tipo, ele tem todos os arquivos, todas as informações. Então, o principal suspeito dele foi o cara lá. Não lembro o nome dele, porque tudo em... Nossa, gente. Uns nomes. Não, é só me referir as pessoas falam fulano de tal, pai de ciclano. É só assim. Porque não dá pra falar o nome. É difícil. Aí, quando esse pai desse menino que tá procurando ele em 86 vai pra 53, ele vê esse cara lá que ele soube que matou um monte de coisa. Criancinha. Criança. Aí, ele parou. Opa, sou mais forte aí. Se eu matar você, criancinha, você não vai... Você não vai fazer nada. Você não vai matar as outras pessoas, sequestrar meu filho e sei lá o quê. Só que ele não consegue matar esse menino e vai preso. Ele vai pro manicômio e passa 33 anos no manicômio. Ou seja, ele passa 33 anos e chega em 1986 e encontra o filho dele, que voltou no tempo. Ah, Isabela, pelo amor de Deus. Só que ele já tava mais velho. Só que ele tava bem velho. Coisa de doido. Não, gente. Essa série é... Isso aqui, gente, é o que a gente consegue mais ou menos explicar. Não, isso daqui é uma história. Porque temos que falar ainda do Jonas, temos que falar da Marta, temos que falar do... Da menina surda muda. Da menina surda muda. Porque, gente, tem mais dois tempos, tá? São esses três anos. E também tem 1921, que eles voltam mais 33. E 2052, que é o futuro. Que ele vai pro futuro. Futuro do futuro do futuro. Lá no futuro já acabou o mundo, o pessoal usa máscara, me deu um pouquinho de medo. Isso é tudo praticamente pós-apocalíptico lá, assim, carros largados no meio da rua, a natureza voltando. Tem o Walking Dead e avançado, entendeu? E por que que 27 de junho de 2020 é uma data especial para quem é fã de Dark? Porque o apocalipse é no dia 27 de junho e eles me estreiam a terceira temporada. Parabéns, gente. Palmas, palmas pra você. Perfeito. Palmas, palmas. Sensacional. Gente, fala. Isso que falamos, vou voltar a repetir, foi uma história só. Porque se a gente for pegar pra contar a história do Júlia... Não, é três dias de vídeo. Você tá aqui muito tempo falando. Não, não, nem tá. Se fomos explicar do Noah, se fomos explicar da Marta, se fomos explicar tudo, a gente vai ficar aqui uma semana falando, que não vai ter condições. E a gente pegou a história que mais nos marcou, que é a história base, não base, mas tipo assim, a história mais... Que começou tudo, que começa com o Carlos se focando, né? Conheço. Conheço. Só pra exemplificar, tipo, dar a ideia do que a série lida, de quanto a série vai te levando. Tipo, só que tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o Uri, que tá voltando pra encontrar o menino, tem um outro cara que ele tá perseguindo, que foi lá tentar matar outro, que foi lá tentar salvar o quê? Que foi lá tentar fechar o caminhozinho lá. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nos três tempos. Nos três tempos. Nos três tempos tem muita coisa acontecendo. Então, tipo, se você não for pegando cada detalhezinho, você se perde totalmente. Então, tipo assim, não é aquela série que você coloca e olha no celular, não. Você precisa prestar muita atenção, entendeu? Dá uma pesquisada, quais são os personagens. Porque, por exemplo, você tá em 1986 e vai pra 2019, eles trocam os atores. Então, eles pegam atores muito iguais. Parece que realmente é o mesmo. O Jonas, então, Cristo Rei. Só pode ser pai do garoto. Mas, mesmo assim, te confunde. Peraí, quem é essa pessoa aí, 86? Quem é essa pessoa? Aí, por exemplo, tem uma mulher muito velha que você vê, ela também é 53, criança. E ela é muito importante pra história, essa velha. Ela é essencial demais. Porque, além da caverna, existem duas máquinas do tempo. E eu acho interessantíssimo que o cara não tava conseguindo fazer a máquina do tempo. E ele só conseguiu quando o Yuri, que voltou pra 53, e deu o celular pra ele. Ou seja, a máquina do tempo só foi feita em 1953 com uma tecnologia de 2019. Vá pra merda a série. Pra não falar a palavra. Porque eu mandei essa série tomar naquele lugar todos os episódios, não é? Sim. Terminar o episódio, vá tomar naquele lugar a série. É isso que você fala. E eu acho, amo, amo isso. É perfeita essa série. Você tem que assistir ela meio estudando, assim. Porque essa série, ela lida muito com aquela ideia de, tipo assim, Ah, e se, tipo, ela lida muito com a ideia de, tipo assim, o futuro influenciar o passado. Não é só o passado influenciar o futuro. Não é só o futuro. O futuro pode. Esse menino, se ele não vai pra 86, ele não tem o Jonas. O Jonas não nasce. O Jonas tem a oportunidade de chegar pro Michael e voltar ele. Tá, mas se ele não tá ali, é igual o de volta pro futuro. É um paradoxo danado. Essa parte é igual o de volta pro futuro. Se ele não faz os pais se apaixonarem, ele não nasce, você entendeu? Então, o futuro influencia o passado também. Não só o passado e o futuro. Não, e também tem muita coisa na série que diz que, tipo assim, você perde aonde é o começo. Foi como a gente começou o vídeo, tipo assim, falando nisso. Então, tipo assim... Onde tudo começou? Por exemplo, esse negócio da máquina, esse mesmo cara que criou a máquina, ele escreveu um livro sobre o espaço-tempo. Que explica essa teoria que eu tentei falar. A gente tentou, né? E, tipo assim, ele não tinha escrito o livro. Chegou o Jonas, adulto, entregou o livro pra ele e falou... Não, eu acho que foi o Jonas adulto. Ou foi a velha ou foi a Jonas? É, foi alguém. Foi alguém que chegou pra ele, jovem, entregou o livro. E falou, você que escreveu esse livro. O cara olhou e falou, não, não escrevi esse livro. Ai, mas é você aqui. E deixou o livro com o cara. Aí você fala... Então você fala, o cara escreveu o livro ou entregaram o livro pra ele e que entregou pra ele, que voltou pra ele, que foi pro futuro e voltou pra ele, sabe o quê? Então, tipo assim... Como é que ele escreveu esse livro? Não tem o início do negócio. É tudo um ciclo, um ciclo, um ciclo. Então, tipo, se não tivesse entregado pra ele, talvez ele nunca tivesse escrito aquele livro. Ele só publicou, né? Porque já que ele já tava com o livro pronto, só publicou porque entregaram pra ele. E ele sabia o papel dele naquele espaço-tempo. Que ele precisava entregar aquele livro pra alguém, pra alguém entender o que era. Isso. Muito legal. Deu dois segundos. Só explicar. Só explicar. Muito interessante é que tudo tá interligado. Você tenta mudar alguma coisa, mas quando você vai tentar mudar, é aí que você cria a situação. Sim. No caso, o que aconteceu com o Uri, que ele foi tentar matar o menino. Só que ele tentar matar o menino foi o que resultou do menino ser do jeito que ele é no futuro. Então, é como se você parasse e falasse, vou tentar fazer isso, só que você já estava predestinado a tentar fazer isso e falhar. Igual do pai, né? Vou contar aqui, finalzinho da segunda temporada. É spoiler, spoiler que a gente conseguiu, né? O pai do... Não começa a série o cara se enforcando? Você pensa que o cara quer se enforcar. Sim. Mas não. Esse Jonas, ele consegue chegar um dia antes do pai se matar e fala assim, você vai se matar amanhã. Eu quero que você não faça. Você vai escrever uma carta. E o pai fala assim, não, eu não vou, eu não tô com ideia disso, eu não quero. Aí chega a velha e fala assim, você estava predestinado a colocar isso na cabeça do seu pai. Porque se ele não se matar, lá, 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 acontece uma coisa. Então, o pai não queria, ele não ia se matar. Mas como o Jonas chegou ali e falou que aquilo... Entregou uma carta. Ele viu que era importante, ele viu que... Então, assim, você vai tentar consertar alguma coisa? Você só faz a coisa fazer acontecer mesmo. Essa série é maravilhosa, é maravilhosa. A pessoa que escreveu essa série, as pessoas, porque eu não acredito, foi uma pessoa só. Não, não tem condições de ser uma pessoa só. Não tem. Ela tá meio adultinha hoje. Ou a pessoa tem cinco cérebros, ou usa 100% do cérebro dela. Eu queimei 20 neurônios só de assistir. Imagina descrever. Imagina descrever isso. E nós estamos, assim, muito, muito ansiosos pela terceira temporada. Fala a sua teoria, o negócio, como é que a Marta chegou... Olha, eu assisti três vezes Dark pra conseguir entender. Não, eu assisti uma vez, estava revendo início desse ano e assisti agora com a Tia Luana. A minha teoria, a minha visão do que aconteceu no final da segunda temporada... Pode falar, que é spoiler. Que é, tipo, que a Marta morre nos braços do Jonas, pelo Adam, que é o Jonas mais vitoso. E do nada surge a Marta de cabelo de chanelzinho e franjinha, falando, eu não sou quem você acha que eu sou e vamos comigo sair daqui. É, ele falou que a gente vai pra quando, não é quando, é que mundo. Então, eu vendo isso agora, na terceira vez, parei e falei, gente, eu acho, eu acho, vamos deixar claro que eu acho, que eles vão para uma realidade paralela. Por isso que a Marta ainda está viva. Ela é a Marta, só que de um universo paralelo àquele. Da primeira vez que eu assisti, eu achei, eu jurava que ela era, tipo, de outro planeta, que ela fosse, tipo, um alienígena. Só que agora essa ideia parece ridícula. Não, não falo assim, porque você pode criar vários teórios, porque essa série é tão doida, que nada é ridículo pra você pensar. Mas eu achei interessante, né, outra paralela, é... Universo paralelo. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, essa temporada tem que ser a última, porque não tem mais pra onde correr. Se eles começarem a inventar muita coisa, uma hora vai ter erro de roteiro. É, exatamente. Uma hora vai ter erro de roteiro. Porque eu acho que vai ser a última, porque, pelo amor de Deus, viagem no tempo e... Universo paralelo. Uma coisa só. Calma. Calma lá. Dá pra ir, dá pra ir. Eles vão, podem conseguir fazer... A gente confia neles. Podem conseguir fazer um troço surreal. Eu tenho muito medo. Só que eu acho que se eles terem, tentarem fazer mais temporadas, eles vão se embolar. Porque a gente assistiu... O que aconteceu com o Lost? Você não viu o Lost, né? Eu não assisti o Lost. Lost foi assim, eles quiseram colocar um monte de teoria. Teve viagem no tempo, no Lost, teve universo paralelo, teve um monte de coisa. E no final, não consigo explicar muita coisa. Muita coisa ficou... Quando você assiste de novo o Lost, pô, isso aqui não foi resolvido, isso aqui não foi resolvido. Eu acho que com o Dark, não. Porque muita coisa tá se resolvendo, você entendeu? Como eu disse, eu assisti as três vezes. E nessa terceira vez, eu reparei cada detalhezinho. E não tem uma ponta solta. Não tem. Pelo menos eu não achei. Na minha visão, eu não vi nem uma ponta solta. A gente não consegue explicar. Mas a gente não consegue explicar. Não, não, não dá pra explicar. Mas tudo faz sentido. Naquela série, tudo faz sentido. Mas acontece, eu entender e não saber explicar algumas coisas. Sim. Verdade. Gente, então fala pra mim se vocês já assistiram o Dark. Se vocês gostaram. Se vocês não assistiram. Achei até aqui, você me escolhe. Não, se vocês assistiram e entenderam alguma coisa diferente do que a gente entendeu. Se vocês têm alguma ideia de como será a terceira temporada, alguma teoria. Teorias, fala aí pra mim. Nossa, adoramos ler teorias. Então, talvez vocês viram as coisas de um jeito que a gente não viu. Entenderam de um jeito que eu parei e falei, deixei passar. Não sei. Fala com a gente, comenta. Manda. Manda aí pra gente. Fala aí pra gente. E vamos ansiosíssimos esperar essa terceira temporada. Isabela vai me tacar, vai fazer maratona comigo. Vou. E vai gravar a terceira temporada comigo. Eu gravo, tô aqui de novo. Vamos lá. Com cabelo diferente, hein. Essa menina aqui é um camaleão. Gente, então muito obrigada. Esse foi mais um vídeo. Isabela, gostou de gravar? Obrigada, gostei. Esse vídeo foi o que eu falei. Esse foi o único vídeo que eu falei mais. É verdade. Porque eu pensei, Isabela, fica você. Porque, né? Gente, então muito obrigada. Isabela, volte mais vezes. Obrigada. Na terceira temporada, com certeza, ela vai voltar. Volta aqui no final da terceira. Absoluta, com certeza. Gente, então muito obrigada. Se inscreva no canal, tá? Dê um joinha se você gostou. Compartilhe nas suas redes sociais. Principalmente em grupos de Dark. Coloca lá. Pessoas que gostam de Dark. Manda eles virem aqui discutir com a gente. Falando, não, mas eu não entendi desse jeito. A gente vai, vai... É isso aí. Essa série dá pra fazer isso. Essa série dá pra... Porque ela é mostrada de um jeito que pode ter várias interpretações. Milhares de interpretação pode ter. É, e tudo que a gente pode falar aqui pode ter sido bobeira. Se eu fosse, não, não foi isso, entendeu? Exatamente. Então tá bom, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Ah, foi isso aí! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL